Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E o negócio é o seguinte, galera, vamos jogar essa fase aqui de Super Mario Maker 2, se chama Popular Minigame Remix Nunca joguei 48 mil pessoas jogaram, 13 mil pessoas deram like Vamos jogar aqui pra gente ver Ah, vamos jogar, não sei como é que é Ali a thumbnail é bonita, né? Se a gente só vai ficar olhando, sabe que é só a musiquinha? Vamos descobrir agora, não sei Não, vamos que vamos Essa musiquinha é muito boa, né? É marro Mentira, isso aqui é um puzzle O antigo tem que encher lá do outro lado Caraca Maneiro Caraca, muito maneiro, vamos de novo aqui Ah, não é tão difícil não É só seguindo aqui os passos Ah, agora eu fui controlando esse bichinho aqui Até eu descobri que isso aqui fazia isso Me gastou um tempo Levei um bom tempo, sério, sem zoeira Quer dizer, não nessa fase aqui Pronto Eu já vi isso aqui, aconteceu em outra fase E eu não sabia o que eu tinha que fazer Aí era isso que eu tinha que fazer Então eu já sabia, na verdade É, não tem muito mistério, é só um puzzle gigante mesmo O teto tá descendo, é isso mesmo? É isso mesmo O teto ia descer O maluco tinha tempo sim Vai, vai Ah, maneirinho Mentira Aí fui garoto novo Aí eu fui garoto muito novo Peraí Fast Aqui é fast, tá Ele diz que é fast Eu tenho um pouco de medo Desses tiques Fica tipo contagem de tempo É meio sempre esquisito É meio Fiz outro esquema dessa vez Porque vi que o teto Realmente o teto vai pro saco Tá, vamos aqui Show Alguma coisa automática vai acontecer Ah, ele abriu Show Vamos pro cano Entrando pelo cano E salvando Opa É um puzzle Entendi, entendi Caraca Que isso, cara Maneiro 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 Bem maneiro Ok Maneiro Pô, que fase irada Pô, que fase irada Eu achei que ia speedrun Peraí Eu dei uma bugada É Y e pro lado Ele tem ali a setinha Y e pro lado Caraca, olha que irado Ele botou lá Ele botou lá Você viu naquela Pela tela Y e pro lado Segura Eu já tô Y e pro lado Eu já tô Y e pro lado Eu não sei o que tá acontecendo Y e pro lado Y e pro lado Y e pro lado Eu fiz Pô, mó tempão Seis minutos O cara fez 1 e 41 É, gostei Vamos ficar por aqui nesse vídeo Só um videozinho aqui Nessa fase Ou Tô gravando de manhã fogo Só uma fase nesse videozinho aqui Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir No Twitter, Facebook Nas redes sociais Tamo junto Valeu galera Até o próximo vídeo Eu fui Ah, compartilha e se inscreve Agora eu fui Valeu